o que muda aqui é que como esse termo independente aqui ele é zero e esse aqui também eu não posso quando eu atribuo x1 igual a zero e calcou x2 eu não posso depois fazer x2 igual a zero e achar o x1 porque isso vai me dar o mesmo ponto que é a origem então eu preciso chutar pontos aqui que sejam não nulos para achar o outro ponto então vamos desenhar aqui a terceira restrição vai ficar com essa restrição em verde aqui ela também passa pela origem 3x1 x2 igual a zero se x1 igual a zero então x2 é zero então tem o par ordenado zero, zero e agora não adianta falar se x2 é zero x1 também é zero então eu acabo caindo nesse mesmo ponto eu tenho que chutar um ponto qualquer aqui eu chutei x1 igual a menos 2 se x1 for igual a menos 2 isso aqui dá menos 6 passando para o lado de lá dá 6 então x2 é 6 com isso eu tenho o par ordenado menos 2, 6 esse par ordenado menos 2, 6 é esse ponto que está aqui correspondente a x1 menos 2 e x2 é 6 certo? o que está faltando agora é determinar se é para a direita se está para lá ou se está para cá a região se a região da inequação é para lá ou para cá se é para lá ou se é para cá então bem como ao observar essa restrição aqui vamos pegar verde 3x1 mais x2 maior ou igual a zero então eu vou ter que substituir pegar um ponto que esteja nessa região de cá ou de lá e verificar se esse ponto satisfaz por exemplo vamos pegar o menos 2, 0 é esse ponto que está aqui esse ponto menos 2 menos 2, 0 é um ponto que quando eu substituo ele aqui ele dá menos 6 mais 0 menos 6 é maior ou igual a 0 isso é falso ou seja esses pontos que estão à esquerda da reta verde não são pontos que satisfazem a essa região delimitada por essa inequação ou seja os pontos que satisfazem são todos os pontos que estão acima dessa restrição ok é muito bem vamos então para reata em vermelho x1 mais x2 maior ou igual a 8 ou seja quando eu pego o ponto vou arbitrar um ponto aqui vou pegar a origem que é o mais fácil se x1 é 0 se x2 é 0 0 maior ou igual a 8 se é verdadeiro ou é falso isso é falso o que significa que os pontos que estão abaixo da reta vermelha não são pontos que satisfazem a inequação então todos os pontos que satisfazem a inequação são pontos que estão acima dessa reta aqui vermelha ou seja na verdade são todos os pontos aqui todos os pontos que estão aqui para cima falta a reta amarela e observar a inequação né então se vamos pegar um ponto aqui por exemplo que está abaixo da reta que é esse 2 0 isso aqui dá 4 menos 0 dá 4 então 4 é menor ou igual a 0 falso ou seja todos os pontos que estão acima dessa reta né são pontos que satisfazem a essa inequação então no final das contas aqui eu tenho todos os pontos aqui acima dessa reta são amarela são pontos que satisfazem a equação então aqui pra cá pra cá e pra lá né com isso eu tenho uma eu tenho uma região aqui de interseção e a gente já está vendo o seguinte a região como esse verde ele vem todo pra cá também a região de interseção essa região aqui é uma região que tem pontos somente do verde essa região aqui é uma região que tem pontos verde e vermelho mas não tem pontos amarelo e o que eu estou em busca é de uma região que seja a interseção de todos os pontos que satisfazem a todas as restrições essa restrição essa região né ela é exatamente essa região aqui certo na verdade segue pra lá né é que eu aqui parei no 8 desenho mas na realidade isso aqui é uma região que segue pra lá ok perguntas até aí bem então eu estou num problema de minimizar eu quero agora determinar a solução ótima e a função objetivo é 3x1 mais 9x2 então z é 3x1 mais 9x2 e agora eu vou inserir valores arbitrários decrescentes pra z já que eu quero minimizar então eu comecei aqui por exemplo eu comecei com z igual a 72 desenhei a equação da reta e me deu essa reta aqui bem eu vou diminuir o valor de z quando eu diminuo o valor de z isso é correspondente a traçar uma reta paralela a essa reta do primeiro z um pouco mais pra baixo então eu vou descendo essa reta eu vou deslizando essa reta você pode até fazer isso com a sua régua eu vou deslizando essa reta aqui pra baixo diminuindo os valores de z até que eu corte a região viável pela última vez eu corto a região viável pela última vez nesse ponto aqui esse ponto é o ponto que é de interseção entre as retas vermelhas e vermelha e amarela então a reta vermelha e amarela a reta vermelha é a reta x1 mais x2 igual a 8 a reta em amarela é a reta 2x1 menos 3x2 igual a 0 então como que eu obtenho esse ponto esse ponto é o 24 quinto e 16 quinto mas como que eu obtenho ele então por que porque eu sei que ele é o ponto ótimo correspondente a esse z de 2,165 eu não consigo descer mais o z se eu descer mais um pouquinho eu fujo da região viável então esse é o ponto em que eu toco pela última vez a região viável com essa curva de nível de z associado a esse valor 216 sobre c ok como que eu acho esse exatamente a coordenada as coordenadas x1 e x2 desse ponto aqui a gente vai ver daqui a pouquinho e depois do nosso intervalo